Pai Canoa Pai Pai Canoa Pai Pai Canoa Pai Lá do porto da saudade A canoa vai e vem Até a barra do sulpino A dor de morar meu bem Lá do porto da saudade A canoa vai e vem Até a barra do sulpino A dor de morar meu bem Pai Canoa Pai Pai Canoa Pai Minha canoa de prata Carrega morena linda Moça que gosta de mim Minha canoa de prata Enfeitada de marfim Carrega morena linda Moça que gosta de mim Pai Canoa Pai Chua, 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 chua Vai canoa Pai Vai, canoa, vai Vai, canoa, vai Vai, canoa, vai Vai, canoa, vai